Você comigo aqui nesse lugar É um sonho eu nem posso acreditar É sempre tão difícil encontrar Algum tempo só pra gente se amar Esquecemos de nós dois com tanta coisa pra fazer E quem sofre mais com isso é o coração Quando a gente então se vê É bem maior nosso prazer Impossível é conter nossa paixão A nossa história de amor Se parece com um milhão de outras mais Tanta gente que se ama demais E dificilmente pode se ver Mas o amor que a gente faz É tão lindo que não há outro igual O desejo em nós é mais que o normal Ninguém ama como eu e você Você comigo aqui há meia anos Tão misteriosamente sensual Tão carinhosamente me conduz Ao limite do prazer em alto astral É tão grande a emoção De estar contigo aqui a sós E ter tempo pra fazer E acontecer Ter você toda pra mim E o mundo inteiro só pra nós É tão bom que eu nem sei o que dizer A nossa história de amor Se parece com um milhão de outras mais Se parece com um milhão de outras mais Tanta gente que se ama demais Que dificilmente pode se ver Mas o amor que a gente faz É tão lindo que não há outro igual O desejo em nós é mais que o normal Ninguém ama como eu e você Todo amor parece no começo Um mar de rosas Mas é triste numa lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde Num olhar que está distante A lembrança deixa o coração surgir A procura pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Te vencerás Te vencerás E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno Faz do inferno um paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão É uma ilusão querer Que a vida Seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem Mil amores 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 Deixa eu lembrar de você Da maneira que eu sei lembrar Não tente mais me convencer Nosso amor não foi tão vulgar Nunca esperei de você Nem mesmo podia esperar Que você pudesse entender Tudo que eu queria te dar Um papai e um tchau É ponto final Mas quem sabe um dia Frente a frente A gente ainda vai se encontrar Uma história de amor Não tem sim nem não Nem se pode explicar Numa simples canção Nunca esperei de você Nem mesmo podia esperar Que você pudesse entender Tudo que eu queria te dar O meu coração quer saber Por que que a gente sonha demais Se ontem foi romance e prazer Hoje amanheceu tão fugaz Um papai e um tchau É ponto final Mas quem sabe um dia Frente a frente A gente ainda vai se encontrar Uma história de amor Não acaba assim Se não foi bom pra você Foi tão bom pra mim Uma história de amor Não tem sim nem não Nem se pode explicar Uma simples canção Uma história de amor Não acaba assim Uma história de amor Uma história de amor Não pode, não pode, não pode, não pode se acabar Não pode, não pode, não pode, não pode se acabar Não existe Uma história de amor Não pode, não pode, não pode se acabar Não vai, não pode, não pode, não pode se amar